o que vocês quiserem ? o que vocês quiserem ? o que vocês quiserem ? eu não vou deixar mais um vídeo essas vezes galera eu comprei um headset novo eu não vou deixar mais um vídeo mas eu percebi que nem se também tem então não posso fazer nada não posso deixar vocês sem meu vídeo Que beleza, eu vou aqui jogar dois, 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 na verdade ele tá dizendo lá, não coisa que é uma, ele está dizendo que é dois, vamos lá, eu não posso fazer nada. Bora lá, tá vendo? Start, a nossa está tirando com minha cara, isso aqui é muito, muito fácil, eu quero um lugar difícil, mano. Vai, tá atrasando por causa do teu gravador, vai? Amor, vocês estão tirando com minha cara, vai, ficando um bagulho foda, tá ligado? Não sei, como vai? Não pode tocar nessas coisinhas branco? Por que não? Vai? Ijejeje... Não é fácil, o negócio aqui ta atrasando por causa do gravador. Lá 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 lalá lá lalá lá lá. Lá 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 lalá lá lalá lá lalá lá ló ló lúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú. Vai, eu só tinha bola havia eu de caralho vindo ai do caralho, vai. Se alerta, ela vai se subir, vai treinar, então eu vou ter que pegar de novo, vai, vai, Então, galera, eu vou tentar fazer o possível pra alguma coisa do microfone, pra não ficar de jeito que eu não quero, mas, se eu não sei se é do microfone, da parte que eu ouço, que fica assim lá do microfone mesmo, vocês falam aí, tá? Puta que parede, mano, velho, bolinha filha da puta, olha mais gorda, velho. A última vez, velho, esse bagulho aí, tô pra caralho, velho, e aí, tô com pressa, depois de horas, de horas, eu já consegui passar, Ahimゲ, vem, vem, vem,super difícil, e aí? Bola gorda. Vai Não vai Vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai, caralho Vem Vem Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, não vem Vem, não vem filha da puta mamãe vai se foder só fazer é impossível sério só fazer filha da puta mamãe ta quieta já vai dar puta vai só dar filha da puta então olha depois de 40 mil horas eu consegui passar mas beleza vou fazer essa fase para terminar o vídeo porque já está tarde demorei muito tempo para fazer aquele bagulho nossa está travando muito travador um 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 ganhei galera se você está dando um like ai por favor se inscreva e comenta o que você achou do vídeo enfim tchau tenho